A música que eu vou cantar agora é um brega maravilhoso, sabe? Quando você briga com a namorada ou a namorada briga com você A vontade que tem é de quebrar a mesa do bar É o desespero, é o desespero Ouve a letra dessa música, brega Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Nem saio desse lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo desesperando Se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Não posso mais, eu confesso Confesso que vou chorar Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Se meu amor não chegar Também não chegar Também não pago a despesa Também não pago a despesa Nem saio desse lugar Tem tanta mulher Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo desesperar Acabo desesperando Se meu amor não chegar Acabo desesperando Pra que dois copos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Não posso mais, eu confesso Confesso que vou chorar Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Hoje eu quebro essa mesa